Fala turma do Esporte Guará, eu estou aqui no bairro Vila Luizão e aqui mora um rei. Sim, um dos maiores nomes do vale-tudo brasileiro é maranhense. Acho que vocês já sabem de quem eu estou falando, olha só. Pois é gente, esse aí que você viu nas imagens é o Casimiro do Nascimento, mais conhecido aí como o nosso lendário rei Zulu. Mas para essa matéria eu não estou sozinha não, eu estou acompanhada aqui de um cara que participou, fez muita coisa aí nessa campanha vitoriosa do Papão de 2016, inclusive no acesso à Série C, o zagueirão Anderson. Anderson, prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Esporte Guará. É um prazer estar acompanhando aqui de vocês e vim aqui na casa de um grande herói, que é o rei Zulu, que fez muito pelo esporte maranhense. Pois é, Anderson, então eu vou explicar a presença dele aqui, gente. Nosso papo vai ser futebol? Vai ter futebol e luta também. Agora acontece que no final do ano passado o Anderson fez um jogo beneficente e arrecadou cestas básicas, né Anderson? É, o segundo ano que a gente vem fazendo esse trabalho, eu e meu pai com o apoio dele, o apoio da comunidade da Vila Isabel, que sempre me apoiou. E graças a Deus a gente fez esse trabalho e conseguiu 23 cestas e conseguimos trazer até aqui a casa do Zulu e doar essas cestas pra eles. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho também da história do rei Zulu. Me acompanha, gente. Bom, aqui já na presença do rei Zulu, aliás, posso dizer que estou na presença de dois guerreiros, o Anderson e o rei Zulu. Zulu, prazer recebê-lo aqui no Esporte Guará. Todo o meu prazer, sempre é você e eu, vamos. Obrigada por abrir aí as portas da sua casa pra receber a gente. O Anderson, o que você conhece aí do rei Zulu? O Anderson é novo, tem 22 anos, mas já escutou muito falar do rei Zulu, né? É um herói, é um guerreiro que já ouvi falar bastante, que meu pai sempre me contou a história dele antigamente e hoje, quando eu falei que ia fazer uma matéria com ele, ele falou que ia se sentir orgulhoso por isso. O Anderson, Zulu tem no currículo, eu disse no início da matéria, que um dos maiores nomes do Vale Tudo Brasileiro é maranhense, porque o Zulu tem no currículo mais de 200 lutas. Ele desbravou o Brasil e o mundo, divulgando o Maranhão e a luta Tarracá, que é uma luta da Baixada Maranhense. E era uma época, Anderson, que o Zulu, ele não escolhia adversário, não escolhia peso, altura, estilo de luta, ele encarava qualquer um. Era uma época que lutava sem luvas, né, Zulu? E divulgando muito aí o Brasil, aliás, o Maranhão, o nosso estado, né, Zulu? Quantos países já foi, Zulu? É, fora do Brasil, eu lutei só no Japão, Bolívia e Portugal. Aqui no Brasil, como é que foi? Todas as capitais do Brasil, eu passei, todas as capitais do Brasil. Chegava, chegou o Maranhense e rezou o Lua. É, chegava e desafiava, não tinha negócio de peso, tamanho. Dizia, eu ando atrás do professor do México e disse que quebra braço, quebra perna, quebra costela. Onde está esse professor? Onde está esse lutador? Estou, estou afim de pegar isso. Esse aqui é o cara que eu pegava aqui, para me ver se existe mesmo. E fiz muito sucesso, fiz muita luta. Como é um pouco difícil, porque a gente lutava mais pela renda, né, pela bilheteria, né? Não é como hoje, né? Não é como hoje, que tem patrocinador, tem tudo. A gente tem que trabalhar mais difícil. O meu tempo ficou mais difícil. Mas eu vou ganhar dinheiro para ajudar meus irmãos, minha família, meu pai, minha mãe. Meu Deus, para sobreviver. Zulu, gostei muito dessa entrevista. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Não, tem. Se a gente fosse conversar aqui, acho que seriam umas 10 matérias. Porque eu sei que cada luta tem uma história. Zulu, valeu. Zulu, prazer. Obrigada. Obrigada pelo que você fez, pelo Vale Tudo Brasileiro, por levar o Maranhão Brasil e mundo afora. Obrigado também, Wanda, pelo material que você trouxe aí, uma alimentação aí, uma força aí, é legal. Não, a gente é grato pela oportunidade de vir nessa casa, fazer essa homenagem, a gente sabe que é importante. Não ajudando a todos, mas ajudando a um guerreiro que no cenário nacional é importante para todos nós. Não tem quem hoje que não conhece a sua história, que foi heróica. E hoje aqui está podendo ajudar você, é uma satisfação e com certeza a gente vai voltar novamente aqui para trazer coisas melhores. Tá bom. Pronto, é isso, gente. Um pouquinho da história do Rei Zulu. Um pouquinho. Porque essa história é longa, é longa, gente. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ana Tereza, com imagens de Fábio Bala, aqui da Casa do Rei Zulu, com o nosso amigo Anderson, para o Esporte Barat. E aí